Eu vou para os jogos com a cabeça centrada no jogo para que eu possa fazer o melhor para a minha equipe e às vezes nem sempre é possível, então eu tenho que me concentrar muito todos os dias. Desculpa, eu só queria jogar futebol, só quero jogar, só quero fazer de tudo pelo meu clube e pela minha família.